Tombe e Bode Tombe e Bode Tombe e Bode A banda do presídio animando tudo, todos prisioneiros do norte Não restava ele outra opção, se não fugir de conto para a solidão Viveu assim sozinho, não há quem suporte, pegou uma guitarra e entrou naquela onda do rock Naquela onda do rock A banda do presídio animando tudo, todos prisioneiros do rock Tudo não passou de som, não acordei, o quarto tava escuro e eu te procurei A tua ausência me feria como um corte, rodava sem parar aquele som do meu disco de rock Do meu disco de rock Meu coração já receitou a cura, virei um prisioneiro do ar Eu sou preso ao rock'n'roll Eu sou preso ao rock'n'roll Eu sou preso sim Eu sou preso ao rock'n'roll Eu sou preso ao rock'n'roll Eu sou preso ao rock'n'roll